Fala galera do canal Nanobits, eu sou o Rudy Caro do canal Tecnerd e olha, evento sensacional! Estamos aqui no evento da Huawei, lançamento do P30 e P30 Lite aqui no Brasil. Eles estão trazendo aparelhos bem interessantes. Quero ver como a Huawei vai desenvolver isso para bater diferente com a Samsung, que é o principal concorrente dela aqui, e ver como eles vão fazer para dar um jeito nisso. Eu acho que a Huawei chegou com os dois pés no peito, trazendo tudo o que ela podia de melhor, trazendo o P30 Pro, o P30 Lite. Eu acho que o retorno da marca é importante justamente para a gente ter mais competição aqui no mercado brasileiro. Chegou caro, a gente sabia que ia chegar lá fora também está caro, mas é uma nova oportunidade que a Huawei tem aqui. Eles já estão no Brasil, eles têm outros produtos aqui. Ela vem com uma visão de mercado realmente para atingir o público top de linha, vem mirando em marcas como a Samsung, vem mirando em marcas como a Apple, ela deixou claro na apresentação. E vai ser aquele desafio agora, né? Brasileiro, em matéria de smartphone, gosta de preço e marca. O Huawei não tem nenhum desses dois. E os caras trouxeram aí uma vantagem para atrair o consumidor que não conhece a Huawei, que é dois anos de garantia, garantia de conserto rápido, e acho que isso deve atrair alguns consumidores, além do que todo produto trouxe. E os preços estão bem condizentes, um pouco mais caros, claro que na gringa, importando, mas está muito show e os produtos estão sensacionais. A Huawei veio forte para brigar aí. Principalmente no preço que está igual o do S10 Plus, R$ 5,499 no modelo Pro. Daqui a pouco cai um pouco o preço também, como vai cair, já está caindo do S10 Plus também. Uma coisa da hora é que o P30 Pro vem com o dobro de armazenamento do S10 Plus. Acertaram no storage, comparado com o principal concorrente que eu vejo para ele, que é o S10 Plus, que vem com 128 de armazenamento. O P30 Pro vem com 256. Porque é justamente aí que eles começam a bater, né? Porque é um Huawei, a pessoa não conhece muito, mas veja, tem mais memória, então eu acho que é isso que começa a atrair. Claro, a gente sempre vai achar um ponto interessante no aparelho, e ele vai ter também alguma coisa ruim, e o outro vai ter outra coisa. Mais 128 GB de armazenamento, né? Pelo menos aí 8 GB de RAM para igualar, e olha, começa a virar uma opção bastante viável. Você ganha o dobro do armazenamento, câmeras com certeza mais competentes durante baixa luz. A possibilidade aí de um zoom bastante potente. Câmera no modo noite é sensacional que eu pude testar. Mas eu acho que eu vejo os dois em pé de igualdade, mas aí tem que ver se o consumidor vai saber ver isso também. Legal o retorno, eles tinham que usar uma estratégia. Ter mais empresas no mercado é importante para ter mais competição, e cada um ter um tipo de aparelho que quer. E acho que essa de dois anos de garantia, reparo rápido, e o dobro de storage deve trazer algum público, além dos benefícios óbvios que eles têm de câmera, que é o principal atrativo desse aparelho. Competição sempre é bom para o usuário. Eu gostei, gostei. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto